Música Fala galera, beleza? Que DT que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale E velho, hoje a gente vai estar jogando aqui o novo desafio do espelho, velho E, mano, a gente vai começar aqui Ah, primeiramente galera, já vai deixando seu like, se inscreva E cara, o vídeo vai ser meio rapidinho E nas missões aqui, vamos coletar aqui Espírito de Fogo É, tá bom Tá bom, é isso aí E galera, estou aqui na minha conta secundária E velho, vamos jogar aqui o desafio do espelho E vamos abrir esse baúzinho aqui primeiro Nobre lanceiro, gigante real, arqueiras e mega serra É, beleza, deixa eu arrumar aqui, galera Beleza, galera Minha conta secundária eu consegui chegar na arena 7 Abri o baú de prata Ouro Lápide E zap Beleza Vamos lá, galera, jogar o desafio do espelho Eu ainda nem entrei nele É na minha conta secundária E na minha conta primária já terminei o desafio Muito simples Prática de área Eu não consegui trazer o modo touchdown, galera Não tive tempo de trazer E esses dias está sem vídeo por causa da escola, velho E vamos lá, galera Vamos jogar aqui o modo touchdown Ou touchdown, não O modo desafio do espelho Beleza, o nosso deck é esse daqui Caramba, velho Não, mano Mandou dois É Nossa, cabana de goblin Beleza É, o caramba Mandou duas construções Eu também mandei Deixa eu mandar aqui O meu servos E o meu cavaleiro aqui Lembrando que o deck dele É igualzinho o meu, galera Cara Nossa Três construções no No deck, galera Pelo amor de Deus Deixa eu ver se alcança Alcança Deixa eu ver se eu consigo mandar Torre de bomba aqui Ah, não, galera Tá começando a travar de novo E, mano Que raiva Mano Que raiva, galera Cara Eu acho que esse aqui Ele ganha Porque Tá dando muito lag Olha isso Do nada Os bichinhos Me dão de lado E beleza, galera Não tem um combo Assim Bom pra me mandar O cara vai ficar Mandando dos dois lados É isso mesmo, meu irmão Beleza Vou mandar aqui Os servos Ele gastou muito elixir Mas eu acho que ele vai ter elixir Pra defender Eu disse pra vocês, galera Nossa, cara Beleza Mata, mata, mata Beleza Nem chegar na torre Ele nem conseguiu, velho Mandar os servinhos aqui Caramba Ele tá muito na vantagem, galera Então eu tenho que Eu vou tentar Arrumar algum combo Pra mandar pra ele Vou mandar a cabana De bárbaro aqui Vou pegar já O cavaleiro Vou mandar aqui atrás O espírito de gelo Talvez dê bom Boa É Eu acho que deu bom Não fez muita coisa Mas tá bom, galera Pera aí Vamos lá Vou mandar a cabana De goblins aqui Sombria E cavaleiro Mano, o cara vai começar A mandar um monte de coisa Aleatória Então você é desses, né Torre de bombas aqui Foi o lag, galera Já começou o lag De novo Voltou Caramba, velho O problema desses decks É as construções Que tem nele Velho Com essas construções Ninguém vai chegar Na torre do outro Vou mandar aqui Meu certo Caramba, galera Tem muita coisa Tem muita construção Isso complica Pra caramba Vou mandar o cavaleiro Aqui na frente Só leva aqueles goblins Beleza, levou Agora eu acho que dá bom Mandei um combo Legal ali Não sei se ele vai Conseguir defender Caramba, galera Ele tá defendendo fácil Cara, esses decks aqui Desse desafio é muito estranho Nem tocar na torre dele A gente conseguiu Por causa das construções Velho Que difícil Olha o tanto de coisa Olha o tanto de coisa Olha lá Olha, ele vai começar Ficar colocando construção Lá Na frente E não vai dar pra me chegar Nenhum combo legal Tem pra me mandar Vou mandar cerros aqui Espero que dê empate Pelo menos Porque Ih, galera Acho que agora Ele chega na minha combo De bomba aqui Desse outro lado É, galera Acho que essa vitória Não é nossa não Mano Olha isso É muita construção Velho Que confuso É, galera Acho que eu vou deixar Essa partida mesmo Porque Cara Essas construções Estragam muito a partida E, velho Beleza Bom jogo Nossa Atrapalha demais Essas construções E o cara começou A mandar um monte De coisa aleatória Não tem como defender Não tem mesmo Como defender Então bora de novo Mais uma partida Vamos jogar três partidas Talvez eu vou perder As três Mas tudo bem Tá Pelo menos Eu tenho Só tenho uma construção Ops Vamos mandar aqui Boa sorte Beleza Lápide Eu acho que eu vou mandar Lápide aqui Mandar Valkyrie aqui Ah não, mano O esqueletinho não saiu Galera O esqueletinho não saiu Mano Não Pelo amor de Deus Velho O emulador não ajuda Muito, galera Ah não Tá bugando tudo Beleza O cara já gastou Bastante elixir ali Vou mandar o bombardeiro Aqui atrás Não vai conseguir Fazer muita coisa O cara vai estar Muito na vantagem De elixir E É A gente tá na vantagem Caramba, velho Como assim Não Ô galera No emulador Não ajuda Porque, olha Eu fui mandar o bombarde Não O gigante Veio a Valkyrie É Não vou gastar elixir Não Porque eu tô com pouco elixir Então eu vou deixar A Valkyrie ali Ver se o que dá pra mim fazer Ele tá usando O Valkyrie espelhado Então Eu já tô com a Lápide aqui Opa Calma lá Beleza Dá pra eu mandar a Lápide aqui E Aqui Beleza Dá pra mim Focar ali no bombardeiro E beleza Levamos Não Levamos Levamos o bombardeiro E nós dois Estamos empatados Praticamente Ele já dá quase pra levar Uma torre minha E eu já vou levar Uma torre dele também Beleza Ele mandou ali Como é que ele mandou a Lápide ali Eu não entendi muito bem O que ele tá fazendo Mandar a Valkyrie espelhada E o Barril de Goblins ali Beleza O Barril de Goblins chegou Não vai fazer Nossa Era só mais um hit Só mais um hitzinho Ele vai mandar gigante Eu acho Sabia galera Agora é só fazer aquela Aquele bombardeiro Vamos morrer E dar por pra gente Beleza Gigante Eu acho que nem Conseguiu chegar na torre E a gente levou A torre dele Pelo menos isso Vamos começar A colocar outra torre Antes Ih rapaz Vou levar Uma torre minha Galera Ih Tá travando Não Não Beleza Beleza Tá Vou mandar o gigante Aqui Na frente Barril de Goblins Aqui Barril de Goblins Espelhado Galera Beleza Chegou Agora eu acho Que a gente ganha Boa Ganhamos Galera Ganhamos Nossa primeira Partida Aqui a primeira rodada A gente não conseguiu Ganhar por causa Das construções É porque eu já ganhei Um pouquinho mal Confesso E agora A gente ganhou Por causa do Barril de Goblins E tem um Beleza Última partida Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue ganhar Opa Golem Com o cemitério Beleza Executou Ali Bora ver Vai dar Aqui Bora ver Pera aí O cara já mandou O executor Ali atrás Da torre Vou começar Com o meu executor Também O cara deve estar Com o executor Espelhado Beleza Opa Eu acho Que isso aqui Vai dar bom Para a gente Beleza Um Bárbaro Ele não Focou Já mandei o cemitério Ali na frente Era para o executor Estar vivo Ainda Mas ele já morreu E eu não sei O que o cara Ah tá Ele foi tentar Defender Para me defender Aquele cemitério Aqui vai ser Difícil agora Ou não Dá para me defender Ah não Trava não Trava não Galera Beleza Defendeu Mas vou deixar Aquele executor Daquele lado Dar um hit Na nossa doi Não deu muito hit Mas tá bom Não galera Tá travando Cara Sempre assim Galera Eu já perdi Por causa disso Beleza Ele deixou a gente Ah não Vai executar Mais um Ah Beleza Então eu já vou Focar ali O outro lado Ele tem que matar Aquelas arqueiras Agora Beleza Ainda bem que É pouco elixir Para matar as arqueirinhas Caramba Mano E ele vai levar A torre Mano Não tem como Segurar não Caramba Velho Vai dar muito Hit Na nossa Torre do meio Vai executor Matar O outro executor Mano Beleza Vamos dar muito Hit Boa Vamos levar A torre dele Do outro lado Também Levamos Tá ótimo Praticamente Já levamos Vou ter que mandar Aqui as arqueirinhas Caramba Velho O volem Daquele lado Vai ser Meio complicado Agora Manda Bárbaro Aqui E galera Vai ganhar Cemitério Aqui Tá muito Chato E levou 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 Cemitério Com golem É muito Chato E eu tava Quase pra Levar Outra Torre dele Mano Não Deu Executor Golem Com cemitério É muito Chato Não tinha como Segurar O combo Porque não Tinha Eu acho Que eu tava Com o executor Na mão Mas tinha Os bárbaros Que não ajudou Muita coisa Mas é isso Galera O vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Já vai deixando O like Não se esquece De favor E comente E se vocês gostaram Já vai deixando O like Beleza Devolvam Com seus amigos Pro canal Crescer mais e mais E é isso Galera O vídeo vai ficando Por aqui Tchau E fui